Tá ali solteiro, oi do forró, olha o som da minha nave Eu sou da minha nave, quando escuta o som tocar Elas começam a dançar, quando sentem a pressão Que estremece até o chão Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando o céu só os grave Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando o céu só os grave Ela sempre são os graves Diga aí, diga aí, eu sou da minha nave Olha quem veio cantar na minha nave, galera Meu amigo é bem safadão Para ser cantor, assim ó Olha cá, aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Eu disse tum tum, 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 tum Ela sente só os graves Tum, 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 tum É o som da minha nave Quando escuto o som tocar, elas começam a dançar Quando sentem a pressão, que estremece até hoje Olha, caiu, o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Eu já falei que o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Tum, 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 tum Elas sentem só os graves Tum, 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 Valeu Zé cantor, mas que pegada hein Zé Valeu safadão, tu sabe da novidade mais Qual? O Kikão voltou